Fala galerinha! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lei Seca RJ Oficial. Se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. E aí galera, qual a opinião de vocês sobre isso? Já era vários, mil reais. Galera do Detran! Galera do Detran! Mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil... Só que eu contei cinco mil reais, hein? Tô tirando os quinhentos, não tô contando com os quinhentos não, que eu sou ruim de conta. Seis mil, sete mil, oito mil, nove mil... Dez... Onze, doze... Treze mil reais de escapamento aí, ó... Já é Elvis... Acho que nem o Dory consegue reconquistar esses escapamentos aí, ó... Restaurar eles... Já é Elvis... O meu mesmo tá aí, ó... O meu mesmo tá aí, ó... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!